Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta para falar de SNK Heroes E galera, tem uma revista no Japão chamada Famitsu em que SNK revelou a personagem Love Heart para o game Certo? Ainda não tem trailer, não foi anunciado trailer, então eu não vou postar a imagem que postaram nessa revista aqui no vídeo Porque pode me dar problemas de copyright ou até mesmo tomar um strike que não seria bom para mim não Então vou postar a imagem lá na minha página no Facebook, só vocês entrarem no link aí da minha fanpage vai estar a imagem postada dela aí no game Mas quando sair o trailer também vou trazer aqui para o canal É bem provável que quando eu postar esse vídeo já tenha até saído o trailer Mas enfim, de qualquer maneira eu estou aqui trazendo a novidade para vocês E creio também que não é nenhuma novidade que a Love Heart iria estar nesse jogo Apesar do jogo vai ser composto aí pela grande maioria do jogo KOF XIV Eu acho que vai ter uma ou duas personagens novos, uma de até a Sherman Eu acho que vai ter mais um personagem novo que tem muita gente já especulando aí Que pode ser a Phil do Metal Slug, não sei Eu vou fazer um vídeo para falar dos possíveis personagens que podem vir aí para o SNK Heroes Eu já estou preparando esse vídeo, eu dei uma olhada nos vídeos mexicanos, outros brasileiros E eu tive uma ideia, uma noção bem boa vendo esses vídeos e faz bastante sentido até O vídeo que vocês estão vendo de fundo aí é de um jogo de patinco, da Love Heart Se não me engano o nome do jogo é Sky Love, se não estiver enganado me corrijam aí nos comentários Então antes que alguém me pergunte aí da onde que são essas imagens, é um jogo de patinco Beleza? E cara, ela praticamente, a Love Heart é aquela que está com o chapéu lá na silhueta Assim, apontando uma pistola, certo? Na imagem ela está com a espada dela, então não sei, aquela pistola pode ser só um acessório customizável Que vai ter vários acessórios para você colocar nos personagens Então provavelmente ela ali vai ser algum acessório que vai poder customizar ela ou não, sei lá Eu tenho que ver o trilho dela quando sair, como é que vai ser introduzida aquela pistola ali Vixe, ficou meio estranho esse negócio de introduzir a pistola Mas enfim, eu vim aqui só para trazer a notícia para vocês, beleza? Não vou enrolar muito não Se quiserem ver a imagem da Love Heart, está lá na minha página Assim que sair o trilho também, eu venho comentar aqui no canal, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado aí, se gostou se inscreva no canal Até a próxima e fui!